Hoje, eu e meus amigos vamos jogar esconde-esconde no StumbleGuys, no qual o objetivo vai ser o seguinte Cada participante vai ter 20 segundos pra se esconder e o pegador vai ter 2 minutos e 40 segundos pra poder achar os participantes Bom pessoal, eu espero que vocês gostem do vídeo, se vocês gostarem não se esqueçam de deixar o likezão Se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra não perderem mais o vídeo Não se esqueça também de passar no canal dos participantes aí embaixo E é nóis, e bora pro vídeo 19, lá vou eu, bora filhão, bora filhão, eita, eita, o cara Mano, você tá lascado, Rutra, você tá lascado, meu mano Não, 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 é pra se esconder, não é pra correr Não, 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 não Ai Não, 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 mano Não Ah não, cara Mano Entra aí, vocês tão lascado, véi Mano, eu vou pegar esse Rutra, cara Ai, eu pedi o Liga, só vou matar Mano Não, nego, vai pra que tá Relaxa, troca, ó Nossa, agora ferrou pra mim Cara Mano, ó, se alguém quiser tacar a banana pra não ficar tão difícil Caraca, cadê o Rutra, véi Cala a boca, cala a boca O Rutra sumiu Mano, vocês tão lascado o que, véi? Eu não tô vendo ninguém, mano Vocês tão aonde, cara? Cara, eu tô literalmente, mano, te olhando e eu tô no meio da... Pera aí, cara, vocês vão ver Opa 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 GG, notícia Peguei, mano Notícia pego Vai contar na próxima, tropa Agora Ô, notícia, me ajuda a achar os outros, notícia Cadê o Rutra, mano? Eu não tô vendo o Rutra Vai acabar o tempo GG Não, 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 não Vai lá, notícias Vai lá, notícias Eu acho que ele tá lá Vai acabar, vai acabar, vai acabar, vai acabar Não Ah, não, véi Mano, bora, rapaziada Agora eu vou me esconder, mano Presta atenção Esse negócio teleguia em mim, véi Eu vou, eu vou, eu vou Ah, ele tá contando já, mano Ele tá contando Aí, aí, aí Eita Vai ficar pra trás aí Eita 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 Não, 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 calma, calma, calma Aqui, aqui, aqui Ô, merda Eita, deu 20, deu 20 Ele já contou até 20, velho Caraca, já me escondi Corre, 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 corre Eu não tô achando Para, mano, para Vai entregado, tô vendo ele Eu tô vendo notícia Olha o notícia, tropa Isso aqui Isso aqui mesmo, por favor Notícia Ai Tá vendo notícia Ele me viu Me errou Caiu Pelo lugar que ele foi olhar É atrás do caminhão Ele, ele não tá vivendo, não Ô, 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 ô Ele tá notícia Ui Ai, 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 trofa Não, não Ele passou do meu lado, velho É isso Ai, ai, ai Oi Boa, mano GG, velho GG, velho Nossa senhora Agora Agora Bora Rapaziada Eu tenho o esconderijo perfeito, velho Ai, meu Deus Não vai dar tempo Não A última vez Ui Ai, ferrou Ai, não vai dar Ai, ai Calma, 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 apolito Calma Calma Vai dar tempo Corta a boca Não, apolito Não Calma Calma Ii Tempo de contar Tempo de contar Não, não, não A pala bateu de mim Não, não, não Vai Vai, vai, vai Ai, que 20 segundos é esse? É um minuto, é? Cura Vai, notícia Não, notícia Não para, não Não para, não Vai O tempo Não Notícia Vai, meu filho Vai, meu filho Notícia Bora, notícia Bora, notícia Bora, notícia Ele foi Ele foi ou não Ele foi ou não Ele saiu já Não, não, não Olha lá Ai, ai, ai Sai daqui Eita, pegou, mano Gente, olha pra cima Olha pra cima Olha pra cá Você ficou em cima do Você não ficou em cima do Martelão, não Nossa, cara Agora eu vou ter que me esconder Ó, virei a tela Três Um Dois Três Quatro Cinco Achei o esconderijo muito bom Seis Eita, Polito Sete Ó, Polito Tropa Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Não, conseguiu, não Dezoito Dezenove Vinte Vinte Lá vai Ah Olha Olha o Polito Ali, cara O esconderão Eu não consegui Eu não consegui Calma Corre É só pegar ele Tem que ver aqui Em volta aqui, né Pra não ver se tem algum safado Ai Bati no espinho Meu Deus Não Opa Achei dois Se matou Esse bota Cadê, mano Os cara Corre Notícia Pra se matar Corre Notícia Corre Notícia Peguei um Peguei um Vou procurar o Office Procura o Unicórcio Pega ali Pega a notícia Pega a notícia Vem procura Vem me procurar Rapaziada Mano Pega a notícia Pega a notícia Pega a notícia Ó a notícia Aqui, tropa Mano Na moral, véi Mano Tô amassando Tô amassando Tô amassando Caraca Meu esconderijo Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Meu esconderijo Foi o melhor Tropa Ah, mas Eu vou te achar Eu fui o último Você pego? Calma Eu vou te achar Calma Cadê ele, véi? Ele não tá aqui Cadê o Unicórcio, véi? Tá aqui? É, mano Eu vou achar o Unicórcio Ou seja, ele tá Aonde? Notícia Notícia Vem aqui, notícia Tá bom, mano Nossa, GG, véi Ah, não Mano